Crepúsculo, Rio Amazonas, aqui na orla do Macapá, aqui no Portinho, Porto Menor. Olha os barcos, meio de transporte diário. Essa aqui é uma lancha, com 140 lugares. Ar-condicionado, dois motores turbo, viaja em alta velocidade. Essa aqui atende a ilha do Afuá, terra do camarão. Camarão aqui no Amapá e no Pará, chama-se Afuá. Olha que coisa linda aqui, olha que bonita.